Fala galera, agora eu vou fazer pra vocês aí um review da sala VIP da Star Islands aqui no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. Vem comigo então! Esse aqui é onde você toma uma ducha aqui no aeroporto de Ezeiza, na sala VIP da Star Islands, em Buenos Aires. Não tem nada de muito luxo igual algumas outras sala VIPs aí. É bem básico aqui, mas já está excelente para você poder dar uma relaxada aí durante sua viagem. Lembrando também que os amenities já estão todos inclusos aqui. Bom galera, gostei bastante dessa sala VIP aqui, uma sala VIP bem aconchegante, climatizada. Nesse momento está fazendo aproximadamente 5 graus aqui em Buenos Aires, porém aqui dentro está muito, muito quente, a ponto de você chegar até a suar. Mas é uma sala VIP bacana, bem temática, tem digamos uns pelegos de carneiro e algumas poltronas para você ainda ficar mais quentinho para se sentar aí. Não tem muita variedade no buffet, porém tem de tudo um pouco. Tem pão, tem o doce tradicional doce de leite da Argentina, tem refrigerante, tem suco, café, frutas. Então assim, dá para aproveitar legal. Eu fiz uso dessa sala através do Priority Pass e também poderia ter feito pelo Lounge Key. Mas eu só quero para ressaltar que qualquer um dos dois é a permanência máxima, são três horas. Caso você ultrapasse as três horas, eles irão chamar aqui a sua atenção, o seu nome, né, na sala. E aí você tem que ir até recepção e renovar, fazer tipo açaí o check-out e o check-in para que possa renovar mais três horas. Como eu estou num rumo aqui que vou ficar aproximadamente cinco horas na sala VIP, eu vou ter necessidade de fazer isso. Tá certo? Então essa é a dica para vocês. E é uma sala VIP bem bacana, bonita mesmo. Uma das mais bonitas que eu fui até hoje, vou falar bem a verdade para vocês. Então vale bem a pena a sala VIP da Star Islands aqui no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado então. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Pimenta Linda. Pimenta Linda. Essencial para você.